Que que é mensagem, o que? Parabéns pelo dia das mães, Silvia! Vamos comemorar o dia das mães com a Silvia Silvia, com a Silvia, Silvia vamos comemorar O dia das mães com a Silvia E todas as mães que estão também a escutar Vamos cantar, vamos comemorar O dia das mães com a Silvia Parabéns pra você que é mãe também Você que sabe muito bem, hoje é o dia da mãe brilhar Mãe, que tudo faz pra ser mãe Divina sua vida é E Deus quer iluminar Mãe, só quero bem Quero a seus filhos o melhor que há Mãe, só quero bem Mãe, tem de tudo para ofertar Parabéns pelo dia das mães, Silvia! Vamos comemorar o dia das mães com a Silvia Parabéns pra você que é mãe também Você que sabe muito bem, hoje é o dia da mãe brilhar Mãe, que tudo faz pra ser mãe Divina sua vida é E Deus quer iluminar Só quero bem Quero a seus filhos o melhor que há Mãe, só quero bem Mãe, tem de tudo para ofertar Mãe, só quero bem dos seus filhos Parabéns pelo dia das mães, Silvia É o que deseja a tua filha Carlinha Alves Carlinha! Olha a mamãe feliz Feliz dia das mães 2015, Carlinha! É isso a gente!